E aí 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 Eu não te movi nada, foi tu Desde todo mundo pulando que nem pipoca Olha a onda Olha a onda Todo mundo cheio dos delays Opa Qual aqui O cara no ping da Nanda 5 Eita Eu não sabia que dava pegar duas pistolas no secundário Ô galera Pô galera, sacanagem Qual que é melhor aqui Nossa a Nanda já tá no É, tá bom Vem cá se vê Vou testar Ah, vou com as duas pistolas Com as duas pistolas Vamo que a Nanda já tá fazendo a limpa Agora eu entendi porque que a Nanda mata tão pouco infectada Hahaha Ela fica escolhendo a árvore quando ela sai Ué, que que aconteceu aqui? Vem cá Quem é que aconteceu aqui? Olha que aconteceu esse bar Com a boca, tudo onde o bar Reloadando! 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 Pra mim tá de boa, tá melhor que antes. Reloadando! Uou! O que? O que que tem ai? Qual que é a surpresa? Uma espada de mim. O que que foi isso, Nanda? A2? 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 Tem 2 que ganham. Ah, que coisa mais cómica isso, mano. Quem tá me batendo? Vamos ver os da outra caindo. Eu não tô vendo nada. Eu não tô vendo nada. Tá com lag e tudo, eu acho. Eu não tô vendo nada. Eu não tô vendo nada. Tem zumbi que eu não tô vendo. É um novo tipo de infectado, né? Invisível. Eu não tô vendo nada. 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 Não atirem aquele carro. As armas estão aqui. As armas estão aqui. Reloadando! Opa! Tá renderizando. Nossa, tá ruim. Nossa! Que loucura! Vai, vai! Ai, 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 ai. Meu Deus, corre. Eu achei que tava seguro em cima do caminhão. Amém. Abrir! Uau, vamos lá! Davi! Ai, 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 ai. Meu Deus, corre. Raio! Eu rather... Tem um Smoker aqui na frente. Tenha muito cuidado. Reloadado! Reloadado! É! O zumbi morreu pelo pé. O cara destruiu. É um sniper. Reloadado! Quṁe drawao! Carvera! Dolores! Ateu a own! Reloadado! 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 Quá ele está tendido? Eu não estou vendo o zumbi Como assim mano? Olha a granite lanche Oh, eu gosto disso Nossa Nanda aqui Estes prontos Puxa a boca por cima da China Meu Deus do céu Vai atrás e não não corre Vamos! Vamos! Nossa Puxa Eu me lembro Puxa Puxa Aieieiei Aieieie 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 Aieieiei Aieieieiei Ah não, meu cotoquinho. Onde está esse smoker? Que smoker? Ah, Júlio. De novo, Júlio? Me empurrou, cara. Brincanagem, hein? Esse parça aí me empurrou, porra. Pipebomb. Eita! 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 O que é isso? Pipebomb! Eita! Eita! Ei, mano! Ai, 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 ai! Ah, ai, ai, ai! É louco! Júlio da onda lá, gente! Pega o outro! 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 Fica... Claro que o lumbi vermelhador! Eu ainda tenho uma coisa em alguém, sem querer. Ah, que nem um bônio vermelhador. Pega o outro! Eu tenho um bônus! As 확stas mesmo! Como é que se jogou ainda? Olha aqui! Negócio de laser. Mira o laser. Grano, mas vou cair! Ai, que mugi ruas tuas aqui. Se nós não conseguirmos acabar a campanha, já sabem quem que é a culpa. Quem na diabo você acha de você está tirando? Isso é isso Tira agora Tô falando de volta, mano Ó, conseguiu Cara, tua risada emocionada é igual do Patrick, cara Tua risada emocionada é igual do Patrick, cara Black N replay na indicada Ah, eu não tô vendo um zumbi Já pensei que é um tom alto Ah, eu não tô vendo É uma cidade aqui Tá morrendo Ok Ah Ah Reload Ah, ok Peraí, pegar no chile Peraí, pegar no chile Peraí, deitar em cima do jor Peraí Peraí, pegar no chile Ó aqui ó Que que isso aqui é vômito de núcleo? Peraí Que foda, tá? Eles todos vão ser atraídos por essa cápsula de vômito Peraí 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 As armas estão aqui! Caia! Ai, deus! Nossa, vamos ver! Agora eu não tô vendo nem um rampa! Não tem problema nenhum! Calma, calma! Estou explodindo! Pera aí! Você tá com problema! Caraca! Viu pro meu lado? 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 Alguém pode despecar o que tá acontecendo? Tá explodindo! Viu pro meu lado? Viu pro meu lado? Que servidor vocês estão jogando? Eu tô vendo ali mesmo? Tá achando que vocês estão jogando um servidor tipo aquele que o Nagrin tinha? Nossa! Minecraft, quer dizer, Seu Left 4 Dead fechou Reloading! Hum, tô doendo! Como é que usa nos outros? É o segurando é? Não! Com o botão direito pro mouse! Vai lá, velho! Que medo de fio! Viu pro meu lado! Tô vendo tudo de cinza! Tô vendo tudo de cinza! Não tem problema, pede pra ele colocar, na verdade, madeira. Ele, a minha casa. Você, sinceramente, não pode ir lá. Ok, porque se você pode... Great shot! Olha aí, seu primeiro dia é minha. Tipo, eu tava no Ravishmon, aí eu falei que ia parar pra deixar o Coiso fazer, o Peronha, e fui recomeçar outra. Aí eu perguntei, me diga em um jogo. Você acredita que mais de 5 pessoas me indicaram um jogo que você tá jogando? Castlevania? Aham. Qual seria o outro jogo que eu estarei jogando? Isso pra eles assistirem o meu canal, um beijo, valeu e falou. Tchau!